Muito bom dia, amigo. Aquele bolinho amigo que eu preciso deixar a receita pra você. E olha, hoje... O mais brilhoso é você. Hoje nós tivemos... Ela tá fazendo com o espelho. Nós tivemos uma manhã muito especial. Muito, porque ganhamos a visita da fada do dente, não foi, menina? Finalmente o dentinho caiu, certo? Ontem o dentinho caiu. E hoje eu ganhei presente. E hoje ganhou presente da fada do dente. Foi muito, muito especial. Gente, o dentinho dela... Eu ganhei uma portinha. Ela ganhou até uma portinha mágica por onde a fada do dente passou e foi muito especial. Uns quase cinco anos caiu o dentinho, porque o primeiro dente dela nasceu com quatro meses e meio. E caiu com quatro anos e meio. Então hoje vivemos uma manhã muito especial, depois eu vou mostrar pra vocês. A linda tem algo a dizer. Ela acabou de falar uma coisa, eu falei pra ela falar pra vocês. O que foi, filha? Eu amei que fada do dente escreveu isso pra mim. É, deixa eu ver. Olha aqui, ela fez até uma... Ai, até uma cartinha. E depois eu vou mostrar pra vocês que a fada do dente colocou uma porta no quarto da Melinda. Não foi, filha? Uma porta mágica? E quem é a Melinda? Quem? Oi? É porque eu falei Melinda, tem que falar minha filha, né? É. Minha filha. Quem é a Melinda? Você é o quê? Eu. Você é o quê, minha? Filha. Mas o seu nome é Melinda, eu posso te chamar de Melinda? Minha pinguinzinha. Tenho dois pinguinzinhos em casa, Cens. Você não vai dar um bom dia aqui? Calor. Calor? Vamos tirar esse pijaminha então? Deu? Eu preciso mostrar esse dentinho dela, gente. Tá a coisa mais fofa. Hoje estamos fazendo bandeiras. Bandeiras não, pipa. Olha, ó. Teodoro falou que é um amigão dele. Olha que maravilhoso. Melinda está preparando a sua. Olha que gracinha. Ficou uma graça esse olhinho que você fez. Olha que fofura. Estamos fazendo pipas. Muitas pipas. Muitas pipas. Já jogamos bola, já escalamos casinha, já fizemos circuito. Estamos brincando de tinta e quero aproveitar esse momento para responder vocês. Então, vou responder com foto. Adorei a ideia da Mari. Vocês fazem a pergunta e eu coloco uma foto, tá? Muitas pipas. Tchau. Tchau. O sol queima sua pele com raios de luar. Acaricia o teu rosto quando queres... ...fotos, porque agora nós estamos brincando de quê? Lions. Lions. Nós somos leões e eles falaram, vem a mamãe leoa. E eu não posso faltar. Tá começando a chover. Tá bom. Então, nós viemos nos proteger aqui dentro da casinha. Certo, pessoal? Certo. 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 Meu Deus. Se isso não é um rogido de um leão, eu não sei o que é. Já vou comer. Daí eu vou preparar o lanche e agora eles ficaram responsáveis por organizar o piquenique. Estão fazendo decoração. Não vai... Acho essa coisa mais gostosa dessa vida é a melhor coisa do mundo, isso. Acabei de dar banho nas crianças. Hoje foi um banho todo mundo juntinho. Agora estão ali, ó, curtindo ali o quadro. Enquanto isso, eu quero dar uma dica pra vocês. Eu tô pra falar há um tempão, muita gente me pergunta o que eu uso no meu cabelo. Quando eu saí do banho agora, eu lembrei de mostrar. Olha aqui, ó. Condicionador de xampu da Bambam Bambu. Tá vendo? Muito maravilhoso. Eu uso o xampu de condicionador. É a linha laranjinha, né? Que eu falo. E uma vez por semana, eu uso esse aqui. A máscara. Que é maravilhosa. Garante 72 horas de hidratação profunda. Assim, reduz o fizz. Dá brilho. Eu uso, assim, 3 a 5 minutos no banho. Você bota enquanto tá sabona. É muito rapidinho. Aí, existe o primer. Maravilhoso. Que eu uso quando eu tô assim com o cabelo molhado. Eu acabei de passar já. Eu passo ele. E tem o óleo. Pra passar quando o cabelo já tá seco. Então, assim, como muita gente me pergunta. E eu tô pra falar essa dica pra vocês há muito tempo. Eu aproveitei pra mostrar agora. Eu saí do banho. E ele está bem maravilhoso já. Tá vendo? Agora eu vou só passar. Eu venho aqui. Mas ainda falta passar o óleo. Eu vou dar uma secada porque tá frio. Aí que eu não sou muito de secar o cabelo com secador, não. Mas eu vou secar e vou passar o óleo. Mas eu vim aqui. Eu queria mostrar uma coisa pra você. Olha a portinha da fada do dente. Que coisa mais linda. Não. Você não pode chegar perto. Por quê? Olha assim. Ah, adulto não pode chegar perto. Mas você acredita que hoje de manhã a gente acordou. E tinha essa passagem. Ela passou. E veio aqui e deixou um presente, não foi? Não. Foi bem especial. E é aqui que vamos deixar o cookies pra ela. Ah, e agora nós vamos fazer cookies e vamos deixar aqui. Um pra ela. Uma forma de agradecimento, né? Se ela deixou pra gente, vamos deixar um presente pra ela. Com certeza. Coisa mais fofa. Aparecer. Você tem que aparecer. E quando eu estiver dormindo, eu quero que você conte uma história como você foi aí dentro dessa portinha, tá bom? Eu também, por favor. Como você foi dentro dessa portinha. Saia à noite. Eu quero que você conte a portinha. A história da portinha como você estava lá dentro dessa portinha que está aí. Saia à noite. Não é que me conhece a portinha que você estava lá dentro dessa portinha. Se ela é mágica. Não tenho noção. Ó, então peraí. Qual que é o da fada, Melinda? Esse aqui. Esse? Porque ela é menina. Ah, tá. E esses aqui são os assistentes, né? Tá bom. Então combina. Agora, todo mundo subindo a escada. Subindo a escada. Vamos lá. Cada um leve um. Perfeito. Vamos lá. Tiveram uns cookies que ficaram de um lado mais, assim, do forno. Que deram uma pequena queimadinha. Foram quatro só que deram uma queimadinha. Como a fada do dente é ela e mais dois assistentes, a gente pegou três cookies queimadinhos e deixamos pra elas. Os queimadinhos ficaram pra fora do dente. Os bem queimadinhos. É, eles são gostosinhos também. Que tem chocolate. Você não vai acreditar. Você vai gostar muito. Pronto. Está registrado. É isso aí, pessoal. Ela vai amar. É isso aí.